Vítimas são inúmeras e as histórias contadas na reunião têm algo em comum. Todos caíram no golpe do casal. É uma coisa impressionante. Eu estava com tudo pronto, o projeto da outra empresa, eles chegavam de uma forma tão... Eu não sei nem explicar. Eles fechavam e convenciam. Me convenceram sem mostrar nada, só conversando. O contrato da Luzineide foi feito há dois anos e custa 96 mil reais. Depois de pagar algumas parcelas e mesmo sem receber os móveis, ela descobriu um financiamento não autorizado. Vocês não têm noção, eu tive uma depressão tão grande. Até hoje eu tomo remédio controlado, tive que fazer terapias e eu não tinha vontade de entrar na minha casa. Eu estou lá com o meu guarda-roupa, que custou 42 mil, sem portas. Então, se eu entrava na minha casa, eu só chorava. Eu tive um tempo que eu não queria entrar, a minha vida era chorar. O Juan vive situação parecida. Com um contrato de 81 mil reais, a empresa também fez uma dívida não autorizada com as informações da esposa dele, que agora está com o nome negativado. Que fizeram a cobrança indevida com a minha esposa. Fizeram dois, questão de financiamento. Fizeram financiamento tanto da minha empresa, tanto financiamento no nome da minha esposa. Então, ficando dois valores a ser cobrados. O número de vítimas que procuram a polícia civil cresce a cada momento. Por isso, foi montada uma força-tarefa e que deve ouvir a partir de hoje os depoimentos de todas essas pessoas. A intenção é concluir o inquérito o mais rápido possível e encaminhar o caso para o Ministério Público Estadual. O momento agora é de oitivas de vítimas. Várias vítimas têm procurado situações semelhantes, mesmo modo de atuação, para que nós possamos, com aprofundar nas investigações, trazer as responsabilidades criminais dessas pessoas que praticaram esses vários crimes de estelionato e fraude de documento, enfim, para que eles possam ser devidamente responsabilizados. A partir dessa reunião, nós orientamos todos os consumidores que foram vítimas desse caso a procurar o PROCON para registrarmos, tanto quanto a empresa, quanto a fabricante, e também os bancos que ofereceram financiamentos indevidos, foram feitos financiamentos indevidos em nome dos consumidores, para que possamos contestar e cancelar esses possíveis empréstimos.